Estamos de volta com o Jornal do Piauí, de volta com eleições 2018, de volta com Cláudio Brandão, Délio Rocha, Elivaldo Barbosa e a presença do nosso convidado de hoje, o doutor Márcio Santana, candidato a vice na Democracia Cristã, candidato a vice do candidato Rumo Alto Seno, que é o candidato a governador pela Democracia Cristã. Nós estamos dando então sequência a essa série de entrevistas com candidatos a vice, governador do estado do Piauí, trazendo hoje o candidato Márcio Santana. Candidato Márcio Santana, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito, primeiro, de motivação. O que o senhor pensou quando decidiu ser candidato a vice-governador do estado do Piauí? A minha experiência de vida, uma pessoa que sempre morou na periferia, estudou em escolas públicas, sempre atendido pelo SUS, sempre estudando em escolas públicas e vendo a realidade do povo, do nosso povo da periferia. Moro há mais de 35 anos no Cerco Verde 2 e tenho sei o que é a periferia, sei das necessidades que o povo da periferia tem e necessita. Lutando, lutando, comecei a trabalhar com 8 anos de idade, vendendo de importas de escola, vendendo bombom, com muita dificuldade conseguir ter dois cursos superiores, já estou na terceira pós-graduação. Então, eu vejo que isso me dá força e faz com que eu possa entender a situação do nosso povo da periferia. Agora há pouco, nós falávamos a respeito de financiamentos de campanha. Qual é a realidade hoje do Democracia Cristã? Délio Rocha trouxe informações do Partido dos Trabalhadores, com 200 milhões, a candidatura de Geraldo Alckmin, 800 milhões, e o Democracia Cristã, que tem José Maria Imael como candidato à presidência. O nosso partido tem para todo o país 4 milhões e 200 mil reais, para todo o país. Ou seja, os 26 estados e o Distrito Federal vai ter apenas 4 milhões e 200 mil reais. Então, assim, o nosso partido é um partido que tem candidatos que são candidatos de luta, candidatos que vão atrás do voto, sabem que indo atrás do voto vai ser bem recebido, porque o povo nos conhece e o povo está nos recebendo muito bem, apesar do pouco dinheiro que a gente tem. Para você ter ideia, essa semana que a gente começou a gravar para a propaganda eleitoral. Vocês não estavam gravando a propaganda eleitoral por quê? É falta, falta de dinheiro, né? O dinheiro, você tem ideia, aqui para o estado do Piauí veio para nós apenas 70 mil, né? Então a gente está, com esse pouco dinheiro, trabalhando para que possa poder dividir com todos os candidatos. Mas a partir dessa semana vai ter a propaganda eleitoral da Democracia Cristã. O candidato da Democracia Cristã, o seu companheiro de chapa Romualdo Seno, tem apregoado aí por onde ele tem andado, tem marcado a campanha, a intransigente defesa de redução de impostos como política de incentivo à economia. Como é que o senhor vê essa ideia de renúncia de receita como aquecedor do desenvolvimento econômico? Isso foi debatido aí no partido e o que é que a gente chegou à conclusão? Que ao renunciar a uma receita, uma empresa vem se instalar no Piauí, mas ela vem sabendo que ela vai ter que investir em quê? Em geração de emprego. Para você ter ideia, tem um emprego direto que essa empresa vai gerar e tem um emprego indireto, aquela senhora que vai abrir a lanchonete, né? Então, assim, a gente acredita que, através da renúncia fiscal, a empresa poderá vir se instalar no Piauí e, com isso, gerar mais emprego e renda ao povo do Piauí. Délio Rocha, de Brasília, tem uma pergunta ao candidato. Délio. Candidato, boa tarde para o senhor. Eu queria saber a sua opinião, candidato, sobre as pesquisas de intenção de voto no estado do Piauí. Se a candidata, a chapa do senhor, por exemplo, não vai bem nas pesquisas. Eu queria saber se o senhor acredita nesses números que são divulgados por vários institutos de pesquisa e se o senhor acredita que também existe possibilidade de chegar no segundo turno. Eu acredito firmemente que, quando começar a propaganda da democracia cristã, nós vamos crescer, sim, nas pesquisas. Eu creio que essa semana, a partir da próxima semana, quando tiver a nova pesquisa eleitoral, a democracia cristã vai estar bem, bem nas pesquisas. Então, como eu lhe falei, é por questão financeira, nós não tínhamos propaganda eleitoral, mas agora, a partir da próxima semana, com certeza, vamos pontuar bem nas pesquisas eleitorais. Mas o tempo é pequeno, né, na campanha. Justamente. O tempo é pequeno, mas nós somos guerreiros e vamos saber administrar esse tempo e com boas propostas para todo o povo do Piauí. A jornalista Cláudia Brandão, jornalista da revista Cidade Verde, faz agora a pergunta ao candidato Márcio Santana. Boa tarde. Eu queria saber do senhor a opinião sobre essa fragmentação partidária que existe hoje no Brasil. Atualmente, são 35 partidos. Muitos deles acabam nessa divisão não tendo praticamente tempo no horário eleitoral de rádio e TV nem recursos do fundo de campanha. É viável? O senhor acredita que é viável politicamente se manter uma democracia com 35 partidos políticos? Eu acredito que democracia é isso. Democracia é ter representatividade. Cada partido representar determinado grupo da sociedade. Quanto mais partido tiver, mais democrático será o nosso país. Ok? Mas o senhor acredita, por exemplo, que para representar a democracia cristã, ela precisa de um partido específico, na medida em que todos os outros partidos também são democratas e cristãos? Olha só, o nosso partido tem um projeto de governo que dá mais privilégio à sociedade, ao povo brasileiro, à família brasileira. Então, nós acreditamos sim que o nosso partido, com esse projeto, vai dar um norte, um melhor norte à campanha eleitoral. O senhor já foi filiado ao PT. Por que fez essa troca? Trocou o PT pela democracia cristã? Eu vejo que o PT é um partido que já não é mais aquele partido da década de 90. Mudou muito. Existe o PT e existe o Lula, né? Não é à toa que o Lula está aí conseguindo transferir votos para o seu candidato. Por quê? Porque o Lula, ele é diferente do PT. O Lula vem com projetos sociais. Você vê que aqui no estado do Piauí, quais são os projetos sociais que o Elton Dias está aplicando. Enquanto que o governo Lula, o tempo que ele esteve governando, ele aplicou muito em projetos sociais. Cláudia Brandão, da revista Cidade Verde. É, Jélcio. Eu vou insistir nesse tema porque eu queria ouvir do candidato se ele acredita que existem 35 ideologias partidárias diferentes. Porque normalmente as ideologias se definem entre esquerda, centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita. 35. Como é que ele definiria? Há argumentos ideológicos para tantos partidos? Olha, até o nome partido já vem dizendo que o partido é partido. Dentro do partido já tem divisões. Então eu vejo que quanto mais partidos, sim, vai representar mais a democracia. Pode ter o partido da mulher, partido ligado ao movimento sindical, partido ligado à igreja. Então eu vejo que quanto mais partidos, vai sim representar a democracia. Então você é contra a cláusula de barreira? Olha, eu vejo que quem tem que decidir quem vai ser eleito ou deixar de ser eleito é o povo brasileiro. A gente tem que acabar com esse negócio de tutelar. Quem tem que decidir é o povo através de voto e o povo sabe o que é o melhor para o nosso país. Délio Rocha, de Brasília. Candidato, o senhor falou que agora vai começar a gravar o programa do horário eleitoral e que a partir disso o senhor acredita que a sua candidatura da chapa de vocês possa reverter e já passe a pontuar bem nas próximas pesquisas. Qual vai ser então? Como vai ser a campanha de vocês? Qual a estratégia desses programas que estão sendo gravados? Quais bandeiras vocês vão defender para tentar então convencer o eleitorado do Piauí? Podemos começar pela questão da educação, escola em tempo integral. Eu vejo que as mudanças que ocorreram no mundo, Europa, Estados Unidos, Japão, tudo tem como base a educação, é escola em tempo integral. A questão da segurança, vamos fazer concurso público, no mínimo 3 mil policiais na rua, policiais militares, vamos investir na inteligência, na polícia civil e militar. Na questão da indústria, vamos investir na agroindústria, aqui no estado do Piauí que mais tem área para plantar muita água, para a gente poder irrigar nossas plantações. Então eu vejo que a solução para o Piauí, e o nosso partido vai bater muito nisso, geração de emprego e renda, melhorar a educação, melhorar a segurança. Eu percebo que o senhor tem um zelo também ao tratar das questões sociais, de políticas sociais. Você refere, inclusive, ao ex-presidente Lula quando foi presidente do país. Então, o que o senhor destacou como prioridade de uma ação social a ser desenvolvida pelo governo do estado? Eu vejo que o governo do estado, a melhor forma de se investir no social é educação. Educação é fundamental. É através da educação que a gente consegue transformar um país, transformar uma sociedade. É dar também condições para essa pessoa sobreviver. É o mínimo existencial, que é fundamental. Tem muita gente que não sabe o que é o mínimo existencial. Mas eu que tive que vender dindim, vender bombom, eu sei o que é isso aí. Então a gente tem que ter o mínimo para existir. O mínimo que é educação de qualidade, habitação. É isso que o nosso partido vai investir. Délio Rocha, de Brasília. Candidato, o senhor falou de várias propostas aí que deve defender ao longo do horário eleitoral, que deve apresentar ao eleitorado piauiense. Mas muitos desses projetos, aliás todos, precisam de dinheiro, candidato. E houve um estudo, antes de se falar nessas propostas, por exemplo, o senhor falou aí em contratar 3 mil novos policiais para o Piauí. De onde esse dinheiro vai sair? De onde saiu esse cálculo, candidato? E como viabilizar, como gerar dinheiro para que o Estado possa efetivar todas essas propostas que o senhor menciona? Para você ter ideia, o Estado do Piauí tem mais de 3 mil cargos comissionados. A nossa prioridade não vai ser cargos comissionados, a nossa prioridade é segurança na rua. Esse dinheiro que é gasto com cargos comissionados, vamos pagar policial, vamos fazer concurso e pagar policiais. É isso que nós vamos fazer. Dinheiro o Estado do Piauí tem. O orçamento do Estado do Piauí foi de mais de 8 bilhões. Onde está esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Para os barões? Para os deputados? Para os senadores? Não. Esse dinheiro no nosso governo vai para o povo do Estado do Piauí. O senhor fará reforma administrativa com a redução de secretarias, de órgãos públicos? Vamos deixar só aquilo que tem que ficar. Aquilo que é necessário para governar bem o Estado do Piauí. Nós não vamos fazer barganha com o deputado nem com o senador. Nós vamos governar para o povo do Estado do Piauí. O que significa fazer barganha com o deputado e senador? Justamente esses cargos comissionados. Esses cargos comissionados não é nada mais nada menos que troca. Troca de apoio político. Nós não vamos fazer isso para poder ter apoio político para governar o Estado do Piauí. O seu partido, Democracia Cristã, está numa chapa pura. O senhor é candidato pela Democracia Cristã, o senhor é candidato a governador também, senadores a mesma coisa. Isso é uma coisa que tem dificuldade, demonstra uma dificuldade de diálogo de vocês com outras siglas? Não, é diferente. Nós saímos só com o nosso partido para mostrar que o partido tem propostas. Que o partido tem propostas. Por isso que nós decidimos, de forma democrática, sair só. Mostrar que nós temos propostas e que nós iremos pôr em prática assim que formos eleitos. Eu queria agradecê-lo, candidato. Muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado. Candidato Márcio Santana, candidato a vice-governador na chapa do Democracia Cristã. Obrigado por ter vindo. Obrigado e boa tarde. Boa tarde, candidato. Queria agradecer também a Cláudia Bradão, o Délio Rocha, que participaram conosco aqui do Eleições 2018. Obrigado a vocês, uma excelente tarde. E a você também, Elivaldo Barbosa. Por hoje você está liberado. É isso, Jair. Por hoje é só porque se preparem, que amanhã tem mais.